Ora então, muito boa tarde. Reportagens de Virgílio Oreiro, diretamente do campo número 3, cidade esportiva Rocio Assoltejo. Sábado 8 de outubro de 2016. Pelas 14h30, jogo de futebol em quepe 2016, apuramente para o 9º e 10º lugar das equipes 5ª classificadas do grupo A e B. Grupo Esportivo de Valdesmos e Casa do Povo de São Facundo. Esperemos que seja um bom jogo, que os jogadores se empenhem a jogar a bola e não a fazerem outras coisas que não são permitidas, para que tudo corra bem, um bom jogo de futebol, a tarde está esplêndida, a relva sintética aqui no campo número 3 da cidade esportiva está um espetáculo, parece relva natural, espero que seja um bom jogo, como digo, o tempo está ótimo, faz algum calor, manada de extravagante, está bom para a prática de futebol, um bom jogo para todas as equipes e tudo corra bem. Até já, reportagens de Virgílio, no campo número 3, cidade esportiva, o seu soltejo abrentes.